Entrou em vigor este sábado a vacinação obrigatória contra a Covid-19 na Áustria para todas as pessoas com mais de 18 anos. Quem não respeitar enfrentará uma multa pesada, uma medida sem precedentes na União Europeia decidida pelo Governo apesar das críticas internas como resposta à rápida propagação da variante Omicron no país. De momento em Viena estamos a vacinar em média 7 mil pessoas por dia, 10% são primeiras doses e 70% são terceiras doses. Registamos um pequeno aumento de cerca de 9% em comparação com a semana passada. Na Finlândia, a neve e o frio não impediram um protesto contra as restrições sanitárias na capital, que provocou interrupções no tráfego rodoviário e terminou com meia centena de detenções em frente ao Parlamento. Este sábado a Rússia registrou 177 mil novos casos, um aumento de 9 mil em relação aos identificados na sexta-feira. O país é globalmente o quarto com o maior número de mortos, os 334 mil 743, devido à Covid-19. Nas últimas 24 horas, o nosso hospital admitiu 250 pacientes, o que é muito. Entre 80 e 85% estão infetados com a variante Omicron, os restantes com a Delta. Na Dinamarca, o ambiente é completamente distinto, com o país a celebrar o primeiro fim de semana desde que as autoridades decidiram levantar a totalidade das restrições sanitárias.